A ativista Sarah Winter, ou Giromini, que é um nome verdadeiro, foi presa em Brasília pela Polícia Federal na manhã de segunda-feira, 15 de junho. O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A prisão dela veio em função de um inquérito que apura a organização de manifestações antidemocráticas e não do inquérito das fake news, como todo mundo esperava que acontecesse. Esse segundo inquérito já tinha gerado um mandado de busca e apreensão num dos endereços dela. Quando isso aconteceu, ela prometeu sair na porrada com o ministro do STF. Pena que ele mora em São Paulo, porque se estivesse aqui eu já estava lá na porta da casa dele convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade, eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente eu não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida, a gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta, a gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor, a gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir para sair. A prisão de Sarah acontece pouco depois do final de semana em que os ativistas comandados por ela soltaram fogos em direção à Suprema Corte. Um dos ativistas, aliás, prometia alterar gradualmente o ângulo dos fogos até que eles atingissem as vidraças do STF. Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se preparem, supremo dos bandidos! Aqui é o povo que manda nessa nação, que construiu essa nação! Vocês da corrupção, se preparem! Bando de bandidos! Vocês estão levando o país ao caos! Já levaram para o comunismo seus bandidos! Se preparem! Essa ideia aí de que a Suprema Corte deixaria de existir no momento em que suas vidraças fossem quebradas é ingênua e encontra um contraponto no ano de 2012. É que naquela oportunidade as vidraças foram estilhaçadas por caças da aeronáutica, que faziam um voo rasante em Brasília. Dois caças da aeronáutica fizeram um voo rasante na esplanada dos ministérios em Brasília neste domingo e destruíram quase todos os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal. Este vídeo gravado por celular mostra o momento exato da explosão. Deu prejuízo, mas o STF continua lá. Sara confirmou que havia um arsenal guardado no acampamento dos seus 300 em Brasília e continuou livre. Isso foi em 13 de maio. Uns 15 dias depois, ela botou para marchar essa versão bananeira da Ku Klux Klan. Continuou livre. Por mais incrível que pareça, o partido ao qual ela é filiada, o Democratas, agiu antes da justiça. Sara foi expulsa do DEM no começo de junho. A cada semana, livre, leve e solta, Sara provava não ser uma ameaça banal. Em 15 de junho, um despacho de Alexandre de Moraes sustentava que Sara já tinha infringido pelo menos dois artigos do Código Penal e outros três da Lei de Segurança Nacional. Somando tudo, as penas dela poderiam chegar a 22 anos de prisão. Era razoável imaginar que Sara seria presa, mas era difícil prever quando. Não por acaso, a imprensa chegou a mandar repórteres nos endereços dela. A jornalista do Estadão se viu diante de uma situação meio perigosa. Eu sou jornalista diplomado, eu vou te entrevistar. Você acha que é correto filmar a casa dela? Você acha que é correto filmar a casa dela? A Polícia Federal teve aqui mais cedo. Você está te perguntando como jornalista. De onde você é? Eu sou do Estadão. Do Estadão. Estadão, você acha correto filmar a casa dela no momento de risco de morte? É esse o jornalismo que você aprendeu na faculdade? Eu também estou assim. Nós vamos ficar assim? Sara, a Polícia Federal... Ela vai enganar, ela vai achar que eu estou agredindo. Mas é assim também. A Polícia Federal teve aqui mais cedo. Você acha que é correto invadir a casa da menina? A Polícia Federal teve aqui mais cedo. Você acha que isso é liberdade de imprensa? Você vai se responsabilizar? Você vai se responsabilizar quando a antifaz vem aqui e fazer mal para ela? Toda essa hostilidade sugere que a jornalista correu um risco real. Mas isso não significa que essa situação também não seja meio ridícula. E a parte ridícula é essa aqui. O rapaz que se identifica como jornalista agarra o carro e alega que ele está sendo arrastado. Pega o seu feminismo e enfia no meio do... Vocês tinham que ter uma moralidade de cunho é rola. Vocês estão... Não, não, não. Vocês não estão com o carro assim, sabe por quê? Vocês estão com o carro assim descaracterizado porque vocês têm medo. Eu posso dizer meu nome, vocês vão me arrastar aqui agora, Reva, vocês vão me arrastar? Vocês vão me arrastar? Eu estou perguntando para você como jornalista. Eu tenho direito de liberdade de imprensa. Por favor, você pode se afastar? Eu tenho direito de liberdade de imprensa. Por favor, sai do carro. Eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando. Por favor, por favor, sai do carro. A gente já fez aqui no Meteoro um vídeo sobre a história da Sara Giromini. Você pode ver se você quiser. Nesse momento não faz muito sentido a gente ficar se dedicando a informações que já foram passadas aqui no canal. Tudo que você tem que saber agora é que a Sara pode mudar muito e muito rápido, porque ela já foi feminista, já fez um protesto castrando o Bolsonaro e também tentou participar do Big Brother. Está tudo na droga para que as pessoas se mobilizem e resolvam esses problemas do mesmo jeito que elas se mobilizam e se emocionam com o Big Brother. Então, eu tentei mudar essa coisa por fora e agora eu quero mudar por dentro. Acho que essa é a melhor maneira de mudar alguma coisa. Então, eu quero estar dentro da casa para falar diariamente na TV aberta para as pessoas verem sobre machismo, sobre racismo, sobre homofobia, para que elas tenham contato com alguém que tenha alguma coisa no cérebro. No último final de semana, a polícia do Distrito Federal desmontou o acampamento dos 300 em Brasília. A iniciativa obedecia a uma determinação do Ministério Público que não hesita em classificar esse grupo como milícia armada. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública, que é um bando de filha da puta, cuzão arrombado do caralho. Sentou na mesa com a gente e eu tenho a gravação para foder com todos eles. É claro que isso não podia terminar de maneira exatamente pacífica. Protegem a polícia. Toda vez que um policial morre, toda vez que um policial morre, a gente que defende. Agora o cara chega com o espelho de pimenta e olha o que ele faz. Olha o que ele faz. A vertente mais escandalosa e mambembe das milícias bolsonaristas parece desmantelada. É uma vitória pequena. O bolsonarismo continua tendo apoio de muita gente armada. Será que as outras milícias do presidente terão o mesmo fim? Não dá para saber. Talvez seja mesmo bom rezar. Essa pessoa que se tomasse tiro na rua, a gente iria defender ele. A gente iria defender ele se tomasse tiro na rua de bandido. Dos mesmos bandidos que os políticos defendem. Agora vem aqui e mexe na gente. Pai nosso que está no céu, que está de um grado, seja o vosso povo. Venha nós o vosso rei. Seja bem na vossa vontade. Seja bem na vossa vontade. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a tartaruga com mísseis dentro do casco. Que não pode ser encontrada nem por 300, nem por 400, nem por 500 milicianos por uma razão muito simples. Ela não existe. Beijo. Tchau. 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 Tchau.